Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast Oficial. Se inscreva no nosso canal do YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra conferência. Oi galera, boa tarde aí, desculpa, mas é porque eu sou advogado. O advogado não entende muito de Chrome, desculpa gente. A gente só entende um pouco de Windows e olha lá. Quero agradecer aí o convite e pedir desculpas mais uma vez. Quero agradecer aqui o convite do amigo Gilberto, do Gustavo, do Alcion. Eu fico muito feliz de poder participar desse evento tão importante, ver aqui que vocês estão me esperando nessa tarde e conversando. E eu queria conversar com vocês sobre a LGTB, mas eu não queria fazer com vocês uma abordagem convencional, como a gente vê em muito vídeo de internet, muita coisa comum. Eu queria fazer uma abordagem de LGTB, trazer uma abordagem panorâmica nesse tempo que eu tenho, mas ao mesmo tempo trazer para vocês questões modernas, que eu já vi que vocês já estão falando aqui, questão de home office, pandemia. Então eu dividi minha palestra em quatro partes. Uma parte introdutória, uma parte em que eu vou falar da LGTB, uma parte desses problemas reais, modernos. Vou comentar um pouquinho da lei de pandemia, se ela poderia ter monitoramento. E vou comentar também o que a gente pode esperar para o futuro. Será que essa lei funciona? Será que essa lei vai adiante? Então eu gostaria só de me apresentar. Meu nome é Volta Capanema, como o meu sotaque entrega. Eu sou carioca, eu sou advogado e professor de direito digital antes de virar moda. Hoje em dia todo mundo é direito digital, mas eu sou raiz. Eu sou do tempo do TK3000 e do videotexto. Isso já entrega a minha idade. E eu coordeno curso de direito digital. Então eu sou um estudioso e um eterno aprendiz desse assunto. E eu fico muito feliz em poder aprender também com vocês. Eu aprendo muito com o meu amigo Gilberto, com o Gustavo, nas conversas que a gente tem e nas palestras. E eu gostaria de conversar aqui com vocês sobre a LGTB. Eu acho que vocês já estão vendo o meu slide na tela. Pelo menos para colocar slide na tela eu sou bom. E colocar aqui uma breve introdução sobre a LGTB. Eu queria falar o seguinte. Eu queria falar que a gente está no mundo cada vez mais digital. Todo mundo já sabe. Vocês já viram aquela história que os dados são o novo petróleo. E que os dados dominam o mundo. E que nossa privacidade foi hackeada. Eduardo Snowden, aqueles filmes maravilhosos. Hackers digitando no escuro com capuz. Tudo isso já é clichê. Vocês já sabem. E eu não vou ficar falando isso. O que eu acho importante falar para vocês aqui. É justamente se nós estamos vivendo num mundo cada vez mais digital. Num mundo cada vez mais governado por dados. Cada vez mais as empresas vão ter interesses em pegar os nossos dados. Em capturar os nossos dados. Em usar os nossos dados. Em nos perfilar. E quando eu falei em empresas. Eu digo mais. Vou me corrigir. Também os governos. Há interesse também dos governos em nos perfilar. Em nos monitorar. Em nos investigar. E quando eu falo isso. Eu vejo que isso daí não é apenas o nosso mundo digital. Nós hoje em dia. Vemos o nosso celular. O nosso notebook. Quase como uma extensão do nosso corpo. Nós nos relacionamos. Nós trabalhamos. Nós namoramos. Brigamos. E até contactamos o nosso advogado. Pela internet. Pelas redes sociais. Pelos aplicativos. E tudo que a gente usa hoje em dia. Seja no mundo digital. Ou no mundo presencial. A gente deixa rastro. E esse rastro. Ele vai servir para alguma finalidade. Predominantemente econômica. Porque as pessoas. O que move o mundo é o dinheiro. Mas o que eu acho interessante comentar aqui com vocês. Veja que talvez uma das grandes preocupações. Para quem trabalha com proteção de dados. É justamente os vazamentos. Vazamentos. E todo dia tem o novo. Sempre quando eu tenho que apresentar uma aula. Sobre LGPD. Eu tenho que atualizar meus slides. Sobre vazamentos. Porque vazamento de tudo. Todo dia tem um vazamento novo. Todo dia. Os nossos dados estão aí na rua. Sendo explorados por alguém. Alguém ganhando dinheiro. Alguém explorando. Alguém utilizando para várias finalidades. Mas eu acho muito importante comentar sobre a LGPD. Porque é uma lei que nos aproxima. Quando eu digo que nos aproxima. É que nos aproxima eu, advogado. Gustavo também. E vocês, galera de TI. Então veja. É uma lei que nos impacta muito. Nos impacta não só como cidadãos. Como consumidores. Como usuários. Mas também nos impacta como profissionais. Porque nós vamos ter que ter um olhar. Para essa lei. O nosso trabalho precisa estar de acordo com essa lei. O que eu acho importante comentar aqui mais ainda. Que eu vejo que a nossa relação com esse mundo cibernético. É uma relação de caixa preta. É uma relação de caixa preta. Por quê? Porque a gente está cada vez mais vulnerável. Você não sabe. O que o seu aplicativo está fazendo. Quando você contrata uma nuvem. Quando você contrata um serviço. Ou um aplicativo. Quando você está no seu celular. Ou no seu computador. Você não tem efetivamente o controle. E o conhecimento. Sobre o comportamento dele perante você. Você não sabe se aquilo. Se aquilo que ele prometeu fazer. No termo de uso. Ele está efetivamente fazendo com você. Olha. Eu não vou coletar os seus dados. Tá? Mas será que ele efetivamente está fazendo isso? Eu acho que ele está coletando. E aí. Ou seja. Nós estamos cada vez mais vulneráveis. Tecnologicamente. Juridicamente. Informacionalmente. Ou seja. Nós não temos conhecimento sobre essas informações. Porque muitas vezes as empresas não dão. Você vai ali. Olha. O nosso sistema tem a novíssima tecnologia XYZ. Uma tecnologia que protege seus dados contra os hackers. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer isso? Porque não quer dizer nada. Isso e nada. Para mim é a mesma coisa. Porque ele não delimitou. Que forma de. A proteção ele vai praticar. Mas veja. Essa ideia de proteção de dados. Pessoal. Não é apenas uma coisa moderna. Do Brasil. Já é um conceito que já tem no mundo há muito tempo. Principalmente na Europa. Principalmente na Europa. Você vê aí a GDPR. Que entrou em vigor há mais ou menos uns dois anos. E é a norma da União Europeia. É a norma da União Europeia. Que justamente regulamenta a proteção de dados. Ela pega a União Europeia. E mais uns três países da zona econômica. Não sei das quantas. Dá uns 21. 31 países. 30 contando o Brexit. Tirando aí a Inglaterra. E isso mostra que esse conceito. É um conceito atual. É um conceito importante. De proteger dados pessoais. E dito isso pessoal. Vejam aqui o seguinte. Vejam que por causa disso. Nós tivemos essa lei. 13.709 de 2018. É uma lei que estava para entrar em vigor. No dia 16 de agosto de 2020. E agora eu não sei. Tem uns projetos de lei aí. Que a gente vai comentar mais adiante. Que prorrogariam o prazo de vigência. De entrada em vigência. Para 1º de agosto. 1º de janeiro de 2021. E as sanções para 1º de agosto de 2021. Mas o que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Esse prazo de mais ou menos dois anos. Dezoito meses. Quase dois anos. Originalmente que se planejou. Para ter essa suspensão. Esse período. É justamente o prazo. Para que as empresas de internet. Pudessem aí. Se adequar. As empresas de internet. Não. Todo mundo. Todas as empresas. Todas as empresas pudessem se adequar. Ok? E aí o que eu acho importante comentar aqui com vocês. É o seguinte. Eu quero agora passar para a segunda parte. Da minha palestra. Da minha mini aula. O webinar. Sei lá. E falar do que é a LGPD. LGPD. Na prática. Primeira coisa que eu acho importante. De falar sobre a LGPD. É a seguinte. É que. É uma lei que busca. Tratar os dados pessoais. Nos mundos offline e online. Ou seja. A LGPD. Ela vale para o mundo presencial. E para o mundo digital. Ela vale para o que está em papel. E para o que está em digital. Ou seja. Ela vale para quase todo mundo. Ela tira algumas exceções. Por exemplo. Se você trata com fins. Fins meramente acadêmicos. Fins de trabalho. Que não seja lucrativo. Empresarial. A finalidade puramente pessoal. Aí você estaria a princípio fora da lei. Você não precisaria se adequar à LGPD. À legislação de proteção de dados. E é interessante comentar que a lei fala em tratamento. Tratamento são todas as atividades que dizem respeito justamente às operações com dados pessoais. A coleta, o monitoramento, a análise, a transferência, o transporte, o descarte. Então, todas as atividades, desde o momento que você pegou e criou até o momento que você descartou, apagou, são atividades de tratamento. Ou seja, tudo isso precisa ser regido, né? Estar de olho na LGPD. Ok? Vamos lá então, prosseguindo mais um pouco. Um dos principais fundamentos da LGPD é justamente a autodeterminação informativa. Autodeterminação informativa significa dizer o seguinte. Você é dono dos seus dados e pode fazer o que quiser com eles a princípio. É como se fosse uma garantia de que você é proprietário dos seus dados. Os dados lhe pertencem. Veja, antes da LGPD, você não tinha uma norma que talvez afirmasse com tanta certeza. Você tinha realmente algumas normas que, de alguma maneira, elas regulamentavam a proteção de dados da intimidade e da privacidade. O marco civil, o CDC, a norma que regulamenta os bancos, o cadastro do cidadão, a lei de acesso à informação, a lei de abre as data. Você tinha algumas normas específicas, pontuais. E o que é importante comentar é que essas normas não ficaram afastadas. Quando você pensar numa implementação da LGPD, você tem que pensar não apenas na LGPD, mas em todas as normas setoriais que, de certa forma, tratam de dados pessoais. Certo, gente? Está tudo muito rápido? Estou acompanhando direitinho? Estou aqui olhando o chat e estou vendo vocês aqui falando. Tranquilo, tranquilo. Então, vamos rapidinho em alguns conceitos. O artigo 5º da lei tem muitos conceitos. E até já adiantei alguns para vocês, o de tratamento e tal. Eu quero falar para vocês de dado pessoal. Dado pessoal, no conceito da lei, é toda informação relacionada a uma pessoa natural, ou seja, pessoa física, identificada ou identificável. Identificada, o seu nome. Identificável é aquela que, somada a alguma outra informação, eu posso chegar até você. Como, por exemplo, o seu e-mail, o seu IP. O IP é controvertido, eu vou explicar por quê. O seu GPS, a sua identidade, o RG, o CNH. E aí você também tem, o que é importante falar aqui, esse aqui é um conceito da GDPR, de dados pessoais. Veja que até se inclui aí, de certa maneira, o IP. Eu acho complicado você, ou até talvez seja polêmico, você incluir o IP como um dado pessoal, porque muita gente utiliza o IP nateado. O IP é sob aquela técnica do CGNAT, em que você tem o mesmo IP compartilhado por vários outros usuários identificados por uma porta lógica individual. Eu acho que o CGNAT você trabalha até com 65 mil portas. Ou seja, o IP você dá para dividir 65 mil pessoas. É o que me contaram, eu sou advogado e eu estou acreditando. Então, vocês levem em consideração esse meu conceito. Então, talvez aqui nesse regime de CGNAT, o IP não identifique tanto assim um titular, um usuário. Mas, além do dado pessoal, eu tenho também aqui, gente, o dado pessoal sensível. Enquanto que o dado pessoal comum, que é aquele que eu falei antes, ele identifica você, esse dado pessoal sensível, ele descreve. É como assim, poeticamente falando, ele lesse a sua alma, dissesse realmente quem você é. Ou seja, é tudo aquilo que dá confusão em grupo de WhatsApp e reunião de família. Origem racial étnica, convicção religiosa, opinião política. Filiação ao sindicato, organização de caráter religioso, vida sexual, dado relacionado à saúde, dado genético, dado biométrico. Tudo isso quando estiver vinculado a uma pessoa natural. Se está vinculado, ele é um dado pessoal sensível. E por ser um dado pessoal sensível, o regime de consentimento dele é diferente. E mais ainda, o regime de tratamento dele vai exigir mais rigor, principalmente na guarda e algumas restrições envolvendo a sua transferência. Perfeito? Então, eu queria comentar com você, o seguinte, o dado biométrico. Se você tem aí a questão da biometria facial, não é isso? Eu acho que a expressão é essa, não é? A gente pensa na biometria e na questão da impressão digital. Mas se você tem a possibilidade de uma autenticação biométrica pelos registros faciais, eu estou pensando aqui, talvez eu esteja viajando um pouco, como um advogado quarentenado há 20 dias em casa, eu posso então imaginar que uma fotografia, se ela tem uma qualidade de resolução boa, ela pode ser também, além de ser um dado relativo ao direito de imagem de alguém, ele também é um dado pessoal biométrico. Porque, de repente, se essa fotografia está com alta resolução, eu posso usar aquela fotografia para autenticar o Windows, autenticar a entrada num banco, num aplicativo de companhia aérea. Então, de repente, o regime de tratamento de uma fotografia que registra a face de alguém em alta resolução, de repente, a gente tem que pensar nela como um dado sensível. Talvez eu esteja viajando um pouco aqui. Até alguém colocou aqui nas imagens de câmera, o Michael colocou aqui na imagem de câmera. Então, eu acho que, de repente, a imagem de câmera, dessas imagens de registro de câmera, o CFTV, ela, sob esse olhar, seria um dado pessoal sensível. Mas veja lá, a gente tem 10 bases legais para o tratamento. Significa dizer o seguinte, para que você possa fazer o tratamento de um dado pessoal, é preciso que se configure alguma das hipóteses da lei. E a lei, basicamente, ela se divide em dois grandes grupos. Quando você utiliza com consentimento, ou seja, você solicita esse consentimento ao titular, é um consentimento livre, é um consentimento informado, ou seja, meu amigo, posso usar o seu dado pessoal para essa tarefa X? Posso usar? Esse consentimento não pode ser condicionado, ou seja, quando você vai na farmácia, dá bom dia para comprar um remédio de dor de cabeça, a pessoa, bom dia só com CPF, e para vender o produto também só com CPF. Então, para você comprar esse produto, esse condicionamento obrigatório ao consentimento, a concessão do consentimento, ao meu ver, viola o que a LGTB estabelece de ser um consentimento livre. Porque você está quase sendo obrigado a fornecer o seu CPF para poder comprar o raio do remédio. Por outro lado, você tem um segundo grupo que não há consentimento. bastaria ter alguma das outras bases legais, por exemplo, o legítimo interesse, a utilização para fins contratuais, a utilização pelo poder público, a utilização pela tutela da saúde. Então, quando você está fazendo a implementação da LGTB, ao você verificar aquela quantidade de dados que você tem, você tem que verificar o seguinte, será que a gente realmente precisa pegar esses dados? Qual é a base legal para eu poder pegar esses dados? Então, tudo isso você tem que pensar. E por isso que é importante, quando você implementar a LGTB, não ser uma atividade puramente do advogado. Tem que ter o cara de TI, o cara do RH, o cara do marketing. Eu acho que todo mundo tem que dar as mãos nesse momento. Embora muitas vezes nas empresas as pessoas se detestem, eu entendo isso, eu acho que é um grande momento de surgir na empresa um líder nato para unir esses povos tão inimigos. Surgia um líder que vai pacificar esses povos inimigos. E aí, pensa que tudo isso tem que ser depois sacramentado no termo de uso ou no termo de privacidade. Se você tem um contrato, seja com os seus consumidores, usuários, titulares, interessa o nome, o que é importante falar é que você precisa, nesse contrato, porque o termo de uso é um contrato, é um contrato de adesão. É um contrato que você não negocia as cláusulas. Está lá, ou você clica no ok, ou você muda de página. Não é isso? Então, é preciso que esse termo de uso tenha uma definição correta, precisa, clara, sem o juridiquês. Eu acho que não dá para você ter um juridiquês nesse mundo tecnológico. As pessoas não aguentam mais expressões em latim, data venia, nem palavras mais buscadas como destarte e por conseguinte. Ninguém mais usa isso, né? Só mesmo advogado nas petições. Eu utilizo, vou ver se amanhã eu vou pagar a pago das minhas. Mas o que é importante falar é o seguinte, o contrato tem que ser claro, tem que ser direto, tem que dizer por que ele está coletando os seus dados, qual é a base legal do tratamento, como esse tratamento está sendo feito. Tudo bem, é muito possível que o seu consumidor titular não vai ler contrato, porque as pessoas normais não lê contrato. Só quem lê contrato são advogados. Mas, Walter, para que eu vou fazer um documento se ninguém vai ler? Se tiver problema, se surgir um problema, tenha certeza que o seu consumidor vai ler ou o advogado dele vai ler. Se essa questão for judicializada numa ação, o juiz vai ter que ler. Então, você tem que pensar nesse documento, até mesmo para quando o seu consumidor for te perturbar no serviço, olha, por que você não fez isso e isso assado? Você ter o seu contrato, o termo de uso, dizendo, olha, naquele contrato que você assinou, diz isso, isso, aquilo. Então, você precisa respeitar esse contrato. Então, veja, o contrato tem duas funções, mas uma função de você já antecipar o possível litígio e você educar o seu consumidor, o seu titular. E também educar os seus colaboradores, para que eles tenham o termo de uso, o termo de privacidade, como um norte de como a empresa vai atuar. E aí, veja, também é importante ter um tratamento especial para os dados de criança e adolescente. Isso é muito importante, especialmente no mundo atual que nós estamos vivendo, em que se você está todo mundo em home office, a criançada também tem o home office e o home office da criançada é aula em AD. Será que essa aula em AD teve algum termo de uso no site? Esses dados estão sendo coletados com a autorização dos responsáveis? Como é que isso está sendo? Eu vejo que, na realidade, na prática, está ocorrendo um grande improviso. Estão compartilhando Google Drive de aulas gravadas por professores em casa com o grupo dos pais no WhatsApp. É isso que está acontecendo. É uma coisa profundamente improvisada a um grande gato nessa aplicação aqui dos dados. E vejam, gente, o seguinte. Eu começo também a falar de alguns direitos. O titular tem direito à informação de como seus dados estão sendo tratados, quais dados estão sendo tratados, quais finalidades. Ele tem o direito de solicitar de você. A lei chama que a empresa que decide como vai tratar os dados de controlador e quem justamente vai fazer o tratamento, executar, vai ser o operador. Nada impede que a mesma empresa seja o controlador e o operador. Então, o titular tem o direito... O titular, o usuário, a pessoa natural, o consumidor, ele tem o direito de requerer ao controlador justamente a informação sobre como esses dados estão sendo tratados. Ele tem o direito de ter dados de qualidade, dados atuais. Ele tem o direito de retificar esses dados, retificar o interesse, retificar uma informação que tenha sido eventualmente coletada, errada. E mais aqui ainda. Ele tem direito à revisão das decisões automatizadas. Isso é muito interessante comentar com vocês pelo seguinte aspecto. Muitas vezes, as empresas vão fazer análises automatizadas. se você vai conceder ou não crédito, você vai calcular o crédito score do consumidor, daquela pessoa que pediu crédito. Você vai, de repente, atribuir a ele uma função melhor no site que você tem de acordo com a participação dele no site. Então, essas decisões automatizadas que eventualmente tragam prejuízos para o titular, para o consumidor, para o usuário, ele tem o direito de revisão delas. Essa revisão também vai ser automatizada. E ele tem direito também, principalmente quando a questão for judicializada, de saber quais são os critérios que a empresa adotou para essa decisão algorítmica. Eu diria quase, que talvez eu esteja viajando aqui um pouco, que é um fundamento algoritmo. Quais são os fundamentos, quais foram os critérios que você utilizou para aquela decisão. E aí vem uma questão muito complicada, que daria para a gente fazer até um outro evento, que é o seguinte, como é que você vai apresentar isso para o juiz? Você vai pegar o seu código-fonte e exibir para o juiz? Primeiro, quem não vai entender? Segundo, que o perito forense não vai ter... Poucos peritos forense que eu conheço no Brasil que têm uma grande capacidade. Um deles é o meu querido amigo Gilberto Sudré, que é uma referência nacional, mundial, intergaláctica. Outra coisa é o seguinte, você levaria o seu código-fonte no processo judicial? Código-fonte é sagrado, você não sai por aí mostrando para todo mundo. O que você pode fazer é colocar no seu termo de uso os critérios do julgamento que você vai fazer posteriormente. Ok? E aí, o usuário, ele também tem direito de exclusão dos dados. veja que essa exclusão ela pode decorrer de vários motivos. Ele saiu do serviço, ele era usuário do seu serviço online e ele se desligou, ele, de repente, ele quer pagar o cash, ele quer pagar o histórico, ele quer pagar de tempos em tempos porque ele acha que a empresa vai dominar tudo. Mas é importante que esse direito de exclusão, ele tem exceções. porque muitas vezes você precisa guardar alguns documentos por ordem legal ou até mesmo para servir como prova em um processo. Então, o que acontece? Você pode, muitas vezes, manter alguns dados daquele seu usuário ou do seu ex-usuário por vários motivos. Por exemplo, no caso do marco civil, quando você tem um registro de aplicação, é um registro de acesso ao aplicativo, ao site, a lei exige, artigo 15 do marco civil, que você guarde esse registro durante seis meses. Então, se o seu usuário saiu do seu serviço, ainda que você pague grande parte dos dados dele, você vai ter que guardar o registro de aplicação dele pelo prazo de seis meses. Aí você veja aí uma outra lei interferindo na proteção de dados. O que eu acho importante também falar é a questão da portabilidade. Eu vi aqui alguém falando, deixa eu ver, foi o Jessé Neto, de que exclusão teria a ver com o direito ao esquecimento. Deixa eu só dizer o seguinte, alguns autores entendem que esse artigo aqui da exclusão, ele teria a ver com o direito ao esquecimento. Eu entendo que não. Eu, Val, eu entendo que não. Eu entendo que o direito ao esquecimento não tem uma relação contratual, não tem uma relação jurídica assim. é basicamente o seguinte, você tem uma informação sua que é divulgada no Google, por exemplo, essa informação é verídica e essa informação não está atualizada e você quer a retirada dessa informação porque não tem interesse público. Então, para mim, ela não estaria escudada nesse artigo. Eu vejo que você teria que se virar lá no Código Civil. Mas aí, veja bem, voltando aqui, quando você fala em portabilidade, portabilidade é o direito que você tem de transferir os seus dados de um local para o outro. Esse artigo, se a LGPD entrar em vigor agora, amanhã, esse artigo não pode ser aplicado porque os critérios técnicos que vão configurar o formato de portabilidade, e já existem vários formatos abertos de interoperabilidade, essa palavra é difícil para caramba, principalmente para você falar quando está sóbrio, não tem ainda. a NPD que não existe, ela não disse qual é. E, prosseguindo aqui mais ainda, eu tenho mais uns 10 minutos, eu queria falar que, havendo alguma violação, vazamento, dados que tenham sido tratados de forma errada, prejuízo para o usuário, uma revisão que tenha sido prejudicial, que tenha sido preconceituosa, você, de repente, deu um crédito pior para o camarada porque ele era negro ou porque era mulher ou porque era portador de necessidade especial, isso pode ocasionar numa ação de responsabilidade civil e aí a vítima pleitear um dano moral ou um dano patrimonial. E aí você tem essa atividade de fiscalização, que essa atividade de fiscalização não vai ser apenas pela ANPD, que não nasceu ainda, mas pode ser pelas associações de proteção ao consumidor, pode ser feita pelo Ministério Público, pode ser feita pelos advogados com as suas ações individuais, poderia ter sido feito com a NPD, a NPD tem uma função muito importante, não apenas na fiscalização das sanções, na fiscalização das atividades para eventual imposição de sanções, vide lá o artigo 52, Raul de Sanções, mas também para regulamentar a lei. E aí é importante você ter aqui uma preocupação com o sigilo e a segurança, de você ter um ambiente controlado, um ambiente protegido, criptografia, você ter um investimento no pessoal de segurança. Ok? E aí, vamos passar para as questões atuais, que eu acho interessante comentar aqui com você. A primeira delas, né? O Senado, muito gentilmente, ele, num projeto de lei do deputado, do senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, ele propôs alteração de diversos contratos e de diversas leis. Ele estabeleceu aqui uma mudança de vigência na LGTB. Ela não entraria em vigor mais no dia 16 de agosto de 2020, mas numa vigência bipartida. A lei começaria a valer no dia 1º de janeiro de 2021, assim, numa fase de aclimatação para ver como é que é, para ir adequando, para todo mundo ir se conhecendo, ir namorando. E o casamento, ela começaria a valer, mesmo com sanções, no dia 1º de agosto de 2021. Ou seja, você teria a lei valendo pesadamente só, perdão, daqui a mais de um ano. Isso é muito complicado, gente, porque eu vejo que, embora as empresas, elas têm uma preocupação muito grande agora em sobreviver, e aí, às vezes, a proteção de dados, a adequação LGTB, não parece ser importante, mas a proteção de dados tem a ver justamente com uma preocupação da empresa com a sua segurança e com a sua proteção de dados. e a proteção de dados dos seus titulares, dos seus trabalhadores, dos seus consumidores, porque nós vamos ficar, nós consumidores, usuários, trabalhadores, vamos ficar numa situação ainda mais vulnerável, especialmente quando as empresas estão mandando todo mundo trabalhar em regime de home office. Trabalhando em home office, muitas vezes, não tem VPN. Quando tem VPN, é aquela VPN que o cara de TI contratou, porque viu no Parity Bay, ou viu anunciada no XVID, opa, deve ser boa, esse vídeo está anunciando. Então, você vai lá e baixa. E essa VPN tem cheio de furos, tem cheio de coisa, não tem uma política de segurança de informação à empresa, não tem um regime de controle dessas informações, não houve uma preocupação com a política de trabalho, de você ter, digamos assim, uma jornada de trabalho convencional, porque aí você pode ter posteriormente cobrança de hora extra. Então, não houve essa preocupação toda. E o que é importante falar aqui com vocês, que, veja, o pessoal tanto começou a adotar a questão do Zoom como um programa oficial das reuniões online, reuniões online, casamentos, missas, todo mundo passou para o Zoom. E veja, o Zoom há muito tempo, há muito tempo, já era apontado como um programa, um aplicativo, uma plataforma com problemas, com problemas. Então, veja bem, agora só ficou evidente, e ficou mais evidente que ele não tomou medidas quando foi em estado tomar. Por isso, eu quero até parabenizar a organização do evento que usou o RITSE, uma plataforma aberta e, portanto, até agora mais segura. O que eu acho importante falar aqui é justamente uma questão da pandemia. Eu estou fazendo uma pesquisa para escrever um artigo, mas para o meu amigo Gilberto e para o meu amigo Gustavo, eu posso dar um spoiler. O que eu estou vendo aqui? Você tem uma lei que o governo aprovou agora, em fevereiro, a Lei 13.979 de 2020, Lei 13.979 de 2020, que é a lei que estabelece medidas relacionadas à pandemia. O artigo 3º diz justamente quais seriam essa medida. Tem uma lista de medidas. Dentro dessas medidas não está esse monitoramento do celular. E veja bem, o poder público, ele só pode agir sobre a égide. Lá fui eu usando palavras do direito, agir sobre, digamos assim, a regência do princípio da legalidade. O poder público só pode fazer o que a lei permite. E se a lei não permite esse monitoramento, essa atividade é ilegal. Ah, mas os dados são anonimizados, não me interessa. Se houve uma captação, se ele conseguiu ter acesso aos meus dados, perdão, não interessa se esses dados são anonimizados. essa captação foi ilegal e sem o meu consentimento. Então, para mim, a princípio, essa atuação é ilegal. Ah, mas estão fazendo em Israel, estão fazendo nos Estados Unidos. Olha, eles têm sistemas legislativos diferentes. Eu não conheço o sistema de proteção de dados israelense. E os Estados Unidos praticamente não tem proteção de dados. Lá é a regra espionar todo mundo. O que eu acho interessante, já indo para a última parte, é o que a gente tem que fazer. O que tem que fazer? Primeira coisa, você tem que se converter e rezar. Gente, tem que rezar, tem que orar, vamos puxar aqui uma oração, porque a coisa está complicada. Mas eu tenho que trazer uma palavra de esperança para vocês. Eu não quero terminar puramente pensando na fé, na oração. Você pode ser ateu, mas na hora do sufoco a gente acaba fazendo uma reza. O que eu acho interessante é a gente pensar na implementação. Eu acho importante pensar na implementação, porque a implementação não tem a ver apenas com uma lei que vai entrar em vigor no futuro. Tem a ver com você proteger os dados dos seus trabalhadores, colaboradores, usuários, consumidores, agora. Agora. Ah, mas não está em vigor. Mas é preciso pensar no agora. É preciso pensar agora. As grandes empresas não vão parar o que elas estão fazendo. E o que eu acho interessante é que o próprio poder público já começou a pensar nisso. Saiu ontem um guia de boas práticas do governo federal. Ontem, se você der uma gulgada nisso, saiu o guia de boas práticas do governo federal. Então, se o governo já está fazendo isso, eu acho interessante mostrar que a implementação não vai acabar, não vai parar por causa da pandemia. Talvez ela vá no ritmo mais devagar. Então, eu acho importante a gente se adequar aqui na adequação, seja como curso, seja como palestras, seja como esse webinar que eu estou fazendo com vocês e que a gente está conversando, discutindo sobre isso. Eu acho interessante, se alguém quiser, depois acompanhar minhas redes sociais, meu trabalho. Eu tenho uma plataforma de ensino à distância, o Smart 3. Eu até, depois de me permitir, eu quero até colaborar e sortear alguns cursos, se for me permitido, se houver consentimento dos organizadores, não quero aqui passar por cima das autoridades, mas eu gostaria de poder contribuir com esse evento tão legal. Legal, pode sim. Poxa, porque você está fazendo um trabalho maravilhoso. E eu queria também aqui falar, saiu hoje também um presente meu para vocês, não meu, porque não foi o que eu criei, mas é um presente do meu amigo Fernando Tasso, ele é um juiz de São Paulo e organizou pela Escola Paulista de Magistratura um caderno jurídico de direito digital e proteção de dados. Vai lá, tem esse endereço aqui, não é vírus, pode clicar. Eu tenho diversas autoridades tecnológicas aqui que vão, que podem atestar isso. Vão lá, gente, e baixem, é de graça. E eu quero terminar com uma frase, está tudo difícil? Está, mas o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. É a frase do Stone Churchill, que enfrentou uma quarentena de bombas e conseguiu vencer os nazistas. Então, eu acho que eu vou ouvir o Gordinho, o Gordinho tem razão. Gente, muito obrigado, vou deixar aqui meus contatos, até aqui meu YouTube, me sigam lá também, sigam também aqui o canal do Security Cast e muito obrigado, gente, valeu. Capanema, Capanema, fala mais aí da Smart 3, cara. Obrigado, amigos, obrigado aqui, Gustavo. Smart 3 é uma plataforma de cursos à distância, né, eu já trabalho com cursos EAD há bastante tempo, há mais ou menos 10 anos, e há cerca de 3 anos eu criei uma plataforma que nós temos curso de direito digital, marco civil, cybercrimes, tudo com uma linguagem prática, cenários bonitos, se você quer dar uma olhada mais ou menos como a gente está trabalhando e antes de comprar alguma coisa, dá uma passadinha no nosso canal do YouTube, né, da Smart 3, a gente tem várias lives, eu quero poder fazer, opa, deixa eu botar aqui, eu quero poder depois fazer algumas lives até mesmo com o Gilberto, com o Gustavo, com vocês, para a gente poder fazer algumas discussões, a gente já fez live com a Soline, a gente já fez live com o Mercês, com pessoas que eu tenho muito carinho e admiro muito, foi muito legal, e estou à disposição para que eu puder ajudar, eu sou um advogado, sou um professor e principalmente sou um eterno aluno, estou sempre aprendendo nesse mundo aí de muitas oportunidades, gente, muito obrigado. Obrigado, Capanema, acho que foi uma excelente, bem esclarecedora a palestra, em relação a isso, a gente tem algum tempinho ainda, Capanema, eu tenho muitas e muitas perguntas aqui que eu relacionei aqui, vamos começar, por a gente não perder tempo aqui, eu reuni algumas perguntas que têm a ver, são próximas entre si, uma que inclusive apareceu logo antes de você começar a falar, ele perguntou assim, o LabSupport, perguntou, suponhamos que a LGPD tivesse vigente, qual seria o impacto nesse momento atual da pandemia em relação à prática do home office? E aí, deixa eu completar já que tem a ver com essa situação, o Ronaldo, Ronald perguntou, o Estado de São Paulo está monitorando a localização dos celulares, esses dados estão sendo colhidos sem o consentimento do cidadão, o consentimento é necessário para estarmos em crise, e aí o Cid também fez uma pergunta bem nessa linha também de que os governadores acionaram as telecoms para verificar a localização dos celulares, para saber quem está ou não cumprindo a quarentena, como seria isso se a LGPD já estivesse em vigor? Então, basicamente, essa... Boas perguntas, estou usando a minha camisa do Área 31, quero mandar aqui um abraço para os meus amigos, Área 31, é um BREC, eu sou a raiz, eu sou a raiz, e boas perguntas, primeira delas, o que aconteceria se a LGPD estivesse em vigor agora em relação a que tem o home office? Veja, o tratamento de dados não diz respeito apenas à sua relação com o consumidor, porta para fora, também vale porta para dentro, ou seja, as empresas precisariam ter um cuidado grande, como os dados estão sendo tratados, como estão sendo monitorados, eu vou dar um exemplo do assunto que é muito pouco questionado, é o seguinte, se você está trabalhando em home office, o computador de casa poderia ter, poderia o seu empregador exercer a atividade dele de fiscalização, monitorando o seu computador? Eu entendo que não, eu entendo que é o seguinte, ele só pode monitorar o computador da empresa, porque o instrumento é a empresa, se é o seu computador, o empregador não pode fazer isso. Eu vejo que com a LGPD isso teria que ficar mais claro e ficaria mais evidente, então eu vejo que em relação ao home office, deveria ter, a LGPD vigente, haveria uma necessidade de um cuidado maior com a proteção dos dados dos trabalhadores e colaboradores. A segunda pergunta, em relação ao consentimento, eu vejo o seguinte, eu vejo que a atividade de monitoramento só poderia ocorrer pelos governos com o consentimento das pessoas, no atual regime, no atual regime, só poderia ocorrer com o consentimento das pessoas. Fora isso, eu vejo que um tratamento ilegal por duas maneiras, não tem o consentimento e não tem base legal, não tem uma lei autorizando o poder público a agir assim. E esse consentimento, que eu digo para vocês como fundamento, não é um consentimento que tem como base a LGPD, tem como consentimento o marco civil. O marco civil no artigo 7º, ele tem lá uns 200 de incisos, até pelos 20, estou exagerando, mas lá um deles, ele exige o consentimento para a coleta de dados. Então, eu vejo que, nesse caso aqui, atualmente, se aplicaria essa norma. Qual é a outra pergunta, Gustavo? Gilberto, perdão? A pergunta era sobre o home office e outra sobre esse coleta de dados de celular também, sobre isso, inclusive, dos governadores. Nessa linha, você quer complementar? Não, por favor. Nessa linha, o Gustavo perguntou assim, na LGPD, a exceção para que o Estado obtenha esses dados sem autorização ou consentimento do usuário com o pretexto de calamidade ou outra situação? Ele teria isso se, de repente, se essa lei 13.979 de 2020 tivesse a possibilidade de medida ao monitoramento dos celulares, aí haveria uma base legal para o tratamento sem consentimento da LGPD. Entendi. Entendi. O Ronald pergunta aqui, tem casos de vazamento de dados sensíveis por instituições públicas. Para quem iria o dinheiro da multa para o governo? É, boa pergunta. Quando há vazamento de dados, desculpa, quando há violação da LGPD por parte do poder público, a sanção de multa não vale para ele. O que, de repente, dá para você contornar isso é você ter uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, por exemplo, buscando uma condenação por um dano moral coletivo. Isso seria possível? Seria possível. Não seria uma multa, seria uma sanção patrimonial imposta pelo judiciário, não pela NPD. Certo. O Guilherme pergunta assim, ah, não, o Marcos antes, o Marcos pergunta, ele cursa, faz tecnologia de gestão de segurança da informação e gestão jurídica, ele pergunta se ele pode trabalhar como consultor na LGPD quando sair da lei. Eu entendo que sim. Eu acho que a beleza da LGPD, dentre outras coisas fantásticas, é que ela cria um mercado para várias pessoas. Embora seja uma lei, você pensa, logamente, como algo para advogado, não. O advogado precisa trabalhar com um cara de TI, um cara de TI que tenha conhecimento jurídico. Você, de repente, faz um curso de algum conhecimento de lei, para você ter um conhecimento do direito, para você saber conversar com o advogado. E é importante que o advogado também tenha conhecimento de TI para poder conversar com o cara de TI. Então, eu vejo que sim, ele pode, inclusive, você pode aproveitar esse período para estudar. Com certeza, a LGPD é uma matéria multidisciplinar, não tem como fugir dessa situação. O Guilherme pergunta assim, como funciona se for num ambiente, num algoritmo de inteligência artificial, já que os parâmetros não são bem definidos ou conhecidos? Boa pergunta, pergunta difícil. Olha, eu estava lendo sobre isso há um tempo atrás. Você tem que ver o seguinte, se você tem um algoritmo, e essa inteligência artificial ela é supervisionada, se ela é supervisionada, quem faz a supervisão está, de alguma forma, verificando os parâmetros. E aí, se essa inteligência artificial não é supervisionada, eu poderia até pensar como advogado o seguinte, deveria existir um humano fazendo uma supervisão porque o computador ele é maluco, ele não tem o controle das ideias, e eu preciso, de certa forma, verificar para ele não sair da casinha. Eu dei uma viajada agora, mas eu acho que o fato de não ter supervisão poderia mostrar o seguinte, olha, a empresa não está preocupada em fiscalizar a atuação dessa inteligência artificial. Exatamente, que é o aparelho que eu concordo com você. Concorda, Júlio? Concordo. O Michel me pergunta assim, imagens de câmeras de CFTV é tratado como dado biométrico. Como fica nesse caso CFTVs espalhadas em todos os lugares? Olha, isso depende muito se você quer que eu responda como advogado de quem tem câmera ou de quem não tem câmera. Aí, depende. Se você me perguntar como advogado dos donos das câmeras do condomínio, eu vou dizer que não é dado biométrico. Dado biométrico seria apenas os convencionais, impressão digital, mas sendo imparcial, e como eu tenho que ser aqui como professor, eu vejo que esse tratamento de dados vai ter que ser feito de uma forma que atenda a uma proteção mais forte com criptografia. Isso. E tem base legal? Você tem aí qual seria a base legal? Justamente a proteção da propriedade, a proteção do patrimônio. Várias pessoas perguntaram aqui, a gente sabe que a área de segurança da informação não é 100% segura, nada é 100% seguro. Mesmo que a empresa tome todos os cuidados, acontece vazamento, aconteceria a multa ainda? Como é que é esse processo? Boa pergunta. Inclusive, eu respondo essa pergunta no meu artigo. É mais um motivo para vocês baixarem aquele livro lá gratuito da Escola Após de Magistratura. O que eu penso aqui? Eu penso da seguinte maneira, gente. Vou fazer aqui um... Eu sei que vocês não são de direito, mas eu vou trazer um exemplo de livro de direito no segundo período. Quando você vai pegar o livro, introdução ao direito civil e dar o exemplo. Você tem, por exemplo, algumas obrigações que são obrigações chamadas de obrigação de resultado. O que é obrigação de resultado? Você me contrata, um exemplo é esse mesmo, para pintar uma parede. o quarto. Eu tenho controle sobre todos os fatores. Eu compro a tinta, vou lá e pinto. Agora, se você me contrata para cuidar do seu servidor, eu não tenho controle sobre todos os fatores. Pode surgir uns... eu posso colocar uma atualização e bagunçar tudo. Então, se eu não tenho controle sobre todos os fatores da natureza, do mundo, dos fatos, a minha obrigação não vai ser mais de resultado, tal qual pintar uma árvore ou pintar uma parede. Pintar árvore também vale. A minha obrigação vai ser de meio. Ou seja, eu consigo me escapar de ser multado ou ser sancionado a partir do momento que eu consigo aprovar para o juiz ou até para a NPD que eu empreendi todos os meus esforços possíveis para cumprir a lei. Ou seja, no estado técnico da arte então vigente, eu consegui fazer o melhor que eu podia. Mas, se de repente, o maluco lá descobriu um zero gain, perdão, não é culpa minha. É, ok. O Reisson pergunta aqui, dados para cadastro como forma de desconto em mercadorias e em farmácias é legal? Eu entendo que sim, você está negociando. Eu acho que não pode ser é o seguinte, uma condição para a compra. Olha, você só pode comprar se fizer o CD ou o CPF. Eu acho em válido. E outra coisa que eu acho importante é verificar se no caso concreto efetivamente é um desconto. Então, também tem aqueles descontos tipo de Black Friday, que não tem nada de desconto. Quando você vai ver que o desconto é o preço da outra farmácia que não tem desconto. Tem que verificar isso. Porque nesse caso o consentimento foi enganoso. Perfeito. O Érico pergunta aqui, no caso do contrato em área educacional, seria o caso de destacar que é segundo essa nova exigência ou apenas constar no contrato geral de prestação de serviço? Você tem que ter efetivamente o contrato e esse contrato de prestação de serviço, o contrato convencional que você tem com um aluno, ter uma cláusula ou ter uma sessão com cláusulas voltadas à produção de dados. Porque, de repente, não é apenas uma cláusula. Você faz, de repente, uma sessão nesse contrato e você insere nessa sessão tudo aquilo, todas as cláusulas correspondentes ao tratamento de dados das crianças e adolescentes, exigindo aí o consentimento dos responsáveis. Ok. O Ricardo Capozzi faz uma consideração aqui sobre aquilo que você comentou sobre termos de uso e aplicativos de caixa preta. Ele fala assim que mas o comportamento de qualquer aplicativo no termo de uso deveria ser verdadeiro. E bem claro, quanto seria coletado. O que pesa é que poucas pessoas leem o termo de uso. Ou eu não. Isso que ele falou é verdade. Não vou mais ainda. Se você parabençar o Facebook, ele mente direto. O WhatsApp, esse papo, eu não sei se eu posso falar essas coisas aqui. Posso? Pode falar. Aqui pode falar. Pode falar, mas o WhatsApp, esse papo que o WhatsApp fala de que não coleta os seus dados, desculpa, mas como é que ele se mantém? Quer dizer, uma empresa capitalista americana, ela se propõe a comunicar todas as pessoas do mundo de graça e não analisa a criptografia ponta a ponta, mas quem diz que ele não tem cópia das chaves que ele cria? Então, eu não posso dizer para você que eu tenho provas cabais de que ele, o WhatsApp, ele viola as nossas comunicações, mas eu tenho sérios suspeitos e sérios indícios que me levam a pensar dessa maneira. Eu sei que depois que eu falar isso, que o WhatsApp está se monitorando, mas tudo bem. Eles vivem de amor. Eles vivem de luz. Para botar a lenda nessa fogueira, a gente sabe que existe a criptografia ponta a ponta e que o WhatsApp criou as chaves, mas a gente sabe também que a chave privada depende de uma senha. A pergunta é, os usuários do WhatsApp criaram essa senha? Veja, eu não estou falando da autenticação de dois fatores. Não confundam. Autenticação de dois fatores com criptografia. Eu estou falando de alguém definir alguma senha no WhatsApp para a criptografia que você utiliza? Não. Então, ele tem a chave e a senha. Nossa, que coincidência, né? Que coincidência. Exato. Hoje matou tudo. Momento polêmica de hoje, tá, pessoal? Momento polêmica. Lembrando que ano passado, lá na Black Hat, em Las Vegas, a Checkpoint demonstrou uma falha no protocolo, porque tem uns evangelistas brasileiros, sem citar nomes, professores e tal, que eles adoram ressaltar o protocolo, TLS, criptografia. Aí a Checkpoint mostrou ao vivo como é que faz engenharia reversa do protocolo, do WhatsApp, como você manda mensagem fazendo-se passar por outra pessoa, sem nem chegar perto do smartphone dela. Lembrando que eles falaram que avisaram o Facebook já em 2018 disso, e o Facebook, ele, como é que eu vou dizer? É... Deixa eu colar o... Pessoal, eu vou... Dado essa queda aí, o cabelo do Facebook e tal, derrubaram o nosso link no YouTube. Obrigado, cara. Desculpa, desculpa. Caiu aí o que o Marema estava falando do WhatsApp, só reivindicando rapidamente. A gente já roubou pra isso. É. O WhatsApp definiu a criptografia e definiu também a senha. Então, ele tem acesso a tudo. Não vem com essa conversa. Ele tem em todas as partes. Você não definiu senha. De novo, a senha da autenticação de dois fatores não é a senha da criptografia. E aí, a gente estava falando que na Black Hat do ano passado, em Las Vegas, a Checkpoint demonstrou ao vivo e tem um paper sobre isso. Se quiser, a gente põe no site pra vocês baixarem. O que é isso? É... Uma engenharia reversa do protocolo do WhatsApp, aonde eles demonstravam três vulnerabilidades. Uma delas era você se fazer se passar pela pessoa da mensagem mandando mensagem privada ou no grupo. E mais, quando você mandava a mensagem no grupo, a pessoa que você estava se fazendo passar por ela não via essa mensagem. E só aparecia pra quem você selecionava como destinatário. Inclusive, aconteceu até golpe de aprovação de pagamento em empresas onde a pessoa se fez passar pelo chefe e mandou a tesouraria pagar, o financeiro pagar, o pagamento aconteceu quando foi ver foi uma invasão de protocolo. Já iria reversa o protocolo, provavelmente. Não estou falando que foi isso, mas pra ter sido dessa forma esse comportamento. Então, essa questão da segurança, a gente tem que se preocupar e se questionar. Exatamente isso que o Caparema colocou. Como é que ele ganha dinheiro? Nossa, que legal. É uma mensagem que até o poder judiciário brasileiro está utilizando para fazer intimação. Exato. Como é que ele ganha dinheiro? É interessante isso. E mais, só botando mais lenha na fogueira, recomendo o Roda Viva do Yuvo Harari, onde eles comentam aquela solução da senadora americana que igual foi feito com algumas empresas nos Estados Unidos, para não deter o monopólio, eles dividem a empresa em várias outras empresas. E aí perguntaram se não era o caso de fazer isso com o Facebook, porque ela tem um projeto de lei para dividir o Facebook em quatro empresas, vamos colocar assim. E aí o Yuvo Harari fala, gente, o dado é fluido, pode dividir em mil empresas, não vai adiantar de nada, o dado vai continuar fluindo. Então, dada a preocupação que a gente tem. Mas desculpa falar isso, eu peguei a parte do Capanema aí. Capanema. Vamos lá, tem uma última pergunta aqui, a gente está em cima do laço aqui do horário, e só para aumentar um pouco a polêmica aqui, essa é a questão da coleta de dados da São Paulo e do Rio de Janeiro, a questão da anonimização, os dados não estão sendo anonimizados, porque eles estão mandando SMS para as pessoas, avisando que as pessoas estão em aglomeração. Então, o dado não está sendo aglomeração. Mas deixa a última pergunta aqui, o Crash pergunta aqui, se uma pessoa vazar os dados de uma empresa várias vezes em espaço considerável de tempo, a empresa pagaria várias multas? Caso não, como seria para provar que o vazamento é o mesmo? Boa pergunta. O que eu diria é o seguinte, como é que eu pensaria com esse caso? Eu pensaria o seguinte, se eram os mesmos dados, eu não vou vazar os mesmos dados várias vezes. se de repente eu consigo comprovar que eram os mesmos dados pelos metadados, então eu vejo, vazaram vários arquivos meus, são aqueles arquivos que foram criados no dia 15 de agosto de 2020, então, se parte do pressuposto, se parte do pressuposto que foi, digamos assim, um compartilhamento do vazamento. Eu não acho que seja um novo incidente, porque o dado já vazou e continua prosseguindo pela internet. Eu não acho que seria isso. Bom, Capanema, mais uma vez, obrigado, estamos aqui. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo conhecimento compartilhado aqui pela gente, pelas perguntas, respostas. Obrigado, galera. Quem tiver mais informações, algumas perguntas aqui ficaram infelizmente sem eu conseguir fazer por causa do tempo, mas o Capanema está lá na Smart 3, está lá no LinkedIn, quem quiser fazer perguntas direto para ele, fique à vontade. Obrigado mais uma vez, Capanema. Valeu, galera. Obrigado. Passar a palavra para o Alisson. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.